É a gente susta! Guri! O que é guri? Você sabe. O que aconteceu? Precisava te ver. Porque... Fala. Quem é o guri? A gente tem um pacto de falar a verdade, Tony. Quem é o guri? Eu sei que você tá aí, Nina. Abre a porta! Nina! Abre a porta, Nina! Se você encosta um... Um dedo no Pedro. Eu juro que eu conto tudo o que aconteceu. Vai perder o franguinho. E você vai perder seu dinheirinho. Nina, me ouve, Nina. Por favor. Nina! O que esse cara tá fazendo aqui? Pedro. Ele é meu marido. Nós estamos juntos de novo. Vocês estavam brigando que eu ouvi. Marido e mulher é igual mesmo, é comum. E eu não falei com você. E eu não tô falando com você. O que é, moleque? Pedro, essa casa é minha e do meu marido. Tem alguma coisa errada, Nina. Até minha avó sacou. Dona do São, tá bem. Ela é uma antena. Minha avó é uma antena, Nina. Ela é a única, meu amor. Ela é a única que enxerga a verdade naquela casa. Ela sabe o quanto que eu te amo, Nina. Ela sabe que eu te amo, Nina. Não começa, Pedro. Não faz isso. Não começa, por favor. Vá embora. Vá embora, Pedro. Faz isso comigo, Nina. Por favor. Faz isso comigo. Vá embora. Não, Nina. Vai. Vai, Pedro. Vai. 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 Amém. Tá bom, você não quer mesmo uma taça? Não. Por que você não pode me contar quem é o guri? Pra te proteger. Você vai ficar a noite inteira repetindo essa frase sem me explicar o porquê? Poucas pessoas sabem quem é o guri e quem sabe corre risco de vida. E onde é que vai parar o nosso pacto, Tony? O único compromisso que a gente tem um com o outro, que é falar a verdade. Onde é que foi parar isso? Por que você não pode me contar? Por que você não cumpre o pacto? Pra te proteger. Eu não aguento mais essa frase. O guri era um menino de 11, talvez 12, anos de idade. Cujo pai trabalhava pra um capo da máfia. O guri gostava muito desse capo. E? Certo dia, o pai foi fazer um trabalho pra esse capo. Era um golpe, uma corrida de um páreo do jockey. O capo ganhou a corrida. Só que o pai queria fugir com o dinheiro, ao invés de entregar pro capo. O guri, pra não deixar que o pai fugisse, pra não deixar que o pai roubasse o capo, pegou uma arma e matou o pai. O guri matou o pai. Pegou o dinheiro e entregou ao capo. O capo, a partir desse dia, passou a proteger o guri. O guri cresceu, estudou, estudou um pouco. Se tornou um homem com algum dinheiro. E quando já era um homem feito, tentou passar a perna no capo. Muito bem. O capo ficou muito jateado com o guri. E compreendeu que o guri não poderia ser herdeiro da chefia do grupo mafioso. Procurou então um outro homem pra ser o novo capo. O guri, obviamente, declarou guerra a esse homem. Que é você. Que sou eu. Pronto. Cumpri o nosso pacto da verdade. Uma parte. Epa, aqui não, aqui não. Aqui não, aqui não. Eu tirando a porta, a gente faz a nossa festinha. Só nós dois. É, você quer mais dinheiro? Não. Não, não, não. Mas gente, eu chamo. Não, não. Hoje não. Hoje eu não posso, hoje eu quero dançar. Vamos dançar. Ah, não, dançar. Vem, vem, vem. Vamos dançar. Vamos dançar. Vamos dançar. Vamos dançar. Louca. Vamos dançar. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. O problema, amor É bem, amor Já estou me acostumando Eu vou ter que ir para a revista Você faz seu café, né? Claro, mas... A gente fechou uma pauta para a revista hoje Muito interessante A gente vai fazer uma série de reportagens investigativas Ei, investigação pode ser um perigo, hein? Qual o assunto? Crime organizado, tráfico de drogas e tráfico de mulheres Olha lá o que você vai publicar, hein, mocinha? Fica tranquilo Se eu topar com o seu nome ou com alguém da sua turma Eu dou meu jeito Eu mudo os nomes, invento Mas isso não é coisa de uma jornalista séria O que eu posso fazer? Eu tenho o rabo preso Péssima expressão Detesto falar isso Tenho que ir para a revista, Tom Você está chateada? Não Claro que não Eu quero te prometer uma coisa Cuidado com quem você vai me prometer Quando a gente promete uma coisa, a gente tem que cumprir Eu vou cumprir Eu te prometo que um dia Eu vou te contar a história toda Toda? Tudo Toda a história em primeira mão Todos os nomes, sobrenomes, contas no exterior Mapas, rotas, esquemas, tudo Se isso for possível Vai ser possível E já você vai ter toda a informação Pra balançar esse país Eu vou Vai, minha pequena, você vai Eu vou arrebentar, Tony Vai ser antes e depois de Ligia Brandão Tá combinado? Tá combinado Wagner, Wagner Você tá muito danado, viu? Não dormiu em casa essa noite Ah, passei a noite em claro É Essas noites em claro vão acabar com você, meu menino Já acabaram, Lúcia Já acabaram Wagner 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 Eu tava tão comportada Tomando o remédio direitinho, não tava, Anitta? Tava sim, senhora Tava sim Agora o remédio faz mal Agora o remédio faz bem Eu não entendo O doutor Eliana mudou sua medicação, mamãe Você tá melhorando Eu estraguei tudo, né? Eu fui lá e agarrei o açougueiro Não, que açougueiro Agarrei o cozinheiro Às vezes vocês passaram Mó vergonha, né? Mamãe, ninguém aqui tá com vergonha de você Todo mundo tem capacidade de entender Que você tem problemas Ai Fala, pode falar Tem problemas mentais Pode falar Não, eu não ia falar isso Eu ia falar que você tem problemas emocionais Você me cortou É chique ter problemas emocionais, né? Eu sou chiquérrima mesmo Quem tem problemas emocionais Pode fazer qualquer coisa, né? Pode até Dançar hip hop, não pode? Pode, vó Você nunca vai fazer nada dentro do comum Não mesmo Vó, você é única Você é a avó Eu sou bacana, né? Eu sou da hora, não sou? Super da hora Ai, Donida, olha Me dá outro remédio daquele Porque eu tô agradando Aquele dos novos Tá? Dos novos Oh, mamãe Deixa comigo, Tony Vou agora mesmo Falo com a Maura E descubro o que puder Ficou bem, né? Tchau Tenho que sair, querida Oh, não Fica mais um pouquinho Só um pouquinho Não posso Eu tenho que resolver uma coisa urgente pro Tony Ah, você tá tão distante, Paulo Viu? Eu tô falando de jeito nenhum Ontem mesmo você chegou, tritou, virou pro lado e dormiu Ah, tesouro Tesouro Eu tava morto de cansaço Eu prometo que volto logo, tá? Tchau, picô Tchau Tchau, tchau Tudo sim Obrigado Desculpem por vir assim, sem avisar, mas tava resolvendo os negócios aqui perto e queria saber de vocês Que bom que você veio Como é que tá? Senta Dona Dulce Como vai? Sim, né, Paulo? Tudo bom? E aí, rapaziada? Tudo bem? Até agora tava tudo ótimo Ah Que isso, Júnior? Peraí Você sabe muito bem, mãe Peraí, Júnior Desculpe, meu neto Ele é um pouco selvagem Sabe, ele puxou o pai Senta Obrigado Ele não tem problema, dona Dulce Eu tentendo a reação dele Eu não entendo Eu acho um absurdo Mas enfim Liga pra isso não É criancice pura Nida, traz um cafezinho pra gente Que bom É aquele cara que mora aí no hotel É, Paulo Não, pai, eu não vou com a cara dele Ele já saiu com a minha mãe uma vez, vai fazer o que aqui em casa, então? Fica tranquilo que eu resolvo Tá bom Eu vou Tá bom Vou ter que desligar Gente, vou ter que sair Algum problema com o Júnior? Não Coisa boba Coisa boba Fácil de resolver Ah, bom dia, dona Nina Seja bem-vinda Obrigada, doutor Bruno Eu não demoro Bom dia, André Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Boa 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 Obrigado.